De acordo com o Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO, na impossibilidade do registro ser lavrado dentro de 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede do serviço competente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 695. Na impossibilidade do registro ser lavrado dentro de 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede do serviço competente. Parágrafo único. Ultrapassados os prazos estipulados no capute, o assento de óbito somente será lavrado por determinação do juízo com competência em registros públicos.